Ação galera, Daniel Ramos 85 mais uma vez pra vocês Galera, hoje aqui eu vou explicar pra vocês A história da formação do Brasil Tá ok? Mas antes da gente entender isso A gente tem que entender a formação de outro estado Que vai influenciar o Brasil Que vai ser a metrópole por mais de 300 anos Até após a independência do Brasil Tá ok? Que é nada mais, nada menos do que Portugal Então a gente tem que entender Portugal, galera Como formou Portugal? Como todos vocês sabem Portugal É uma península Vou desenhar aqui meu mapa da Europa Portugal é uma península Aqui embaixo tá A África E tá o mar negro, o mar Mediterrâneo Portugal foi o primeiro país A se Se provenir de estado A se declarar estado Por que isso? A gente precisa entender essas coisas Portugal Então toda essa região aqui Da Europa Tava sendo invadida pelos mouros Pra você que não sabe o que é mouro Mouro é esse nome de não terrorista Mas tipo de muçulmanos Entendeu? A gente tem que distinguir Tipo, muçulmano Nem todo muçulmano é terrorista A gente tem que entender isso Mas tem várias teorias lá Teoria Enfim, do mínimo Alguma coisa Esqueci o nome agora Mas enfim Focando aqui E nessa época A gente pode até fazer um paralelo Com a Idade Média Tava acontecendo as cruzadas Onde o cristianismo Tava matando a pessoa que era muçulmano Levando a paz Levando O ato divino Tudo lá envolvendo Deus Aquelas preposições que a gente já sabe Tá ok? Então vamos lá Portugal Portugal Venceu os mouros Venceu os terroristas Vou desenhar aqui pra vocês Tinha vários mouros aqui Portugal Que não é chamado Portugal Era um reino Conseguiu derrotar esses terroristas E esses terroristas migraram pro outro lado Que era o reino da Espanha Na verdade era o reino De... Se eu não estiver enganado Era castelo O nome da Espanha era Castelo E Aragão Alguma coisa assim Do tipo E deixou pros Espanhóis E pros outros países ali Que França Por aí Pessoa que morava ali Pra resolver Esse problema Já que Portugal Não tinha É... Já que Portugal não tinha mais nenhuma Coisa que atrapalhava Formar um Estado Ele falou Opa Vou formar um Estado Só que acontece Naquela época não existia Organizações unidas Então hoje Pra você se declarar um Estado Você precisa da Do aval Do averiguamento Da ONU Só que naquela época não existe a ONU Só que Uma coisa que era muito poderosa Na Idade Média Que não começou É... Que deixou de ser poderosa Né... Na Idade Contemporânea Foi a Igreja Católica E Portugal Toda essa região aqui Era muito catolicismo Católica Cristã Melhor dizendo Então É... Portugal falou assim Pra Igreja Igreja Eu posso me declarar Estado Já que eu sou um Estado Católico Tal, tal, tal Já que eu prego catolicismo Ele falou Beleza, eu posso Então Portugal foi o primeiro Primeiro Estado A se formar Né... E daí O porquê Portugal Foi o primeiro Estado Já tá bom Eu sei que ele foi o primeiro Estado Assim Que se declarou Tal e tal Mas porque ele foi a primeira coisa A primeira coisa A... O primeiro país A se lançar ao mar Bom Se ele foi o primeiro Estado Ele também foi o primeiro a lançar o mar Isso é óbvio Mas por quê? Vão acontecer algumas coisas Entendeu? Dentro de Portugal Vai ter uma linha de pensamento Chamada Escola de Sagres Essa Escola de Sagres Essa linha de pensamento Essa ideologia Consistia no aprimoramento Das naus Das caravelas Da bússola Porque muitas vezes as pessoas Né... Naquela época É até meio bizarro você pensar Mas se você botar a sua cabeça naquela época E você olhar Com a visão daquela época É meio... Verdadeiro Você olhar Pô, não tô vendo mais o navio Pô, você não tô vendo Eu acabei de ver o navio sair O navio já tá lá na frente E sumiu No horizonte Pô, então a terra é plana Tá ligado? Porque o navio caiu Então era isso que era trabalhado Na Escola de Sagres É tudo com... Com a relativa vida marinheiro Do marinheiro, né? A vida náutica Melhor dizendo Tá bom? O termo muito utilizado Na Escola de Sagres É a vida náutica É o termo náutico Beleza? Então, é... A Escola de Sagres Vai proporcionar uma coisa muito grande Uma... Uma... Uma vontade muito grande Do Portugal se lançar ao mar Outra coisa também É o rei, né? O rei também vai dar um forte apoio Para Portugal se lançar ao mar Já que Veneza e Gênero Que eram as principais Comerçantes ali daquela área, né? Essas futuras cidades italianas Elas negociavam com quem? Negociavam Com o pessoal de Constantinopla Das Índias, né? Só que o pessoal de Constantinopla O que vai acontecer? Os turcos vão invadir E não vai ter como mais comercializar Com o pessoal daqui Da Genova e Veneza Porque os turcos vão dominar tudo lá E vão falar Olha, Genova e Veneza Agora vai ficar mais caro Você pode comprar ainda os produtos Só que vai ficar bem mais caro Tipo, isso quebrou muito O comércio daqui Que chegava em Portugal Então Portugal foi pioneiro Nessa parte aí Porque andando um pouco mais pra frente Galera, a gente sabe A gente tem noção Que Portugal, Espanha França Até mesmo Holanda País Baixo Eles vão ser o foco do comércio Não vai ser mais a cidade de Genova e Veneza Não vai ser mais aquela cidade de Genova e Veneza Os Flandes que é o norte da Europa Beleza Então isso daí vai Isso daí vai proporcionar também Portugal O rei, ele era muito amigo Na verdade, não era amigo Ele era muito amigo dos burgueses Os burgueses que incentivavam Que davam dinheiro pro Estado Que davam dinheiro para a negociação marítima Porque você sabe Você tá fazendo uma finança pro Estado Você tá... Entendeu? Porque o que significa a negociação marítima? Era mais ou menos Que os portugueses Antes de chegar no Brasil Eles queriam chegar nas Índias Porque Como já foi mostrado pro Colombo No filme do Colombo Que fala sobre o Colombo A Terra era uma laranja Uma esfera Então se ele dasse a volta pro outro lado Eles chegariam nas Índias Tá corretíssimo esse pensamento Só que a gente sabia que tem, né Tinha outro continente chamado América Né Mas voltando aqui Ao papo da história do Brasil Portugal não chegou primeiro No Brasil Fato A primeira expedição de Portugal Foi chamada Que cobra muitos concursos militares Périplo africano O que significa périplo africano? Você basicamente se lançou ao mar E você chegou na África Basicamente isso Você andou só essa linha aqui Fala Porra, Danilo Isso é muito pouco Sim Concordo plenamente É muito pouco Mas se nós fomos basear naquela época Tipo as primeiras navegações Que Portugal tava realizando Isso daí foi incrível, cara Foi um avanço muito grande Que deu moral pra escola de sábios E também para o rei E pros burgueses, né Que financiavam Portugal Esses burgueses eram geralmente judeus, tá Mas não vai envolver nesse caso dos judeus Beleza Chegando em... Na África Eles vão tomar uma cidade chamada Celta Tomada de Celta Beleza? E eles instalam lá feitorias Que eles começam a trocar algum material Com escravos Com alimentos Ok? E aí Portugal começa fazendo o seguinte Ele começa a andar Na parte do ocidente da África Tipo navegar, navegar, navegar Até chegar aqui embaixo Com grande dificuldade Que é o Cabo das Tormentas Ele perto da África do Sul hoje O Cabo das Tormentas Ele tem uma coisa muito grande Uma coisa bem difícil Que é As correntes, né Tipo é o oposto Ao sentido que está indo No caso é pra cá Então o Bartolomeu Dias Ele consegue Passar O Cabo das Tormentas Tá certo Só que ele não consegue chegar nas Índias Que era a pretensão Desde sempre de Portugal Para fazer comércio Já que Gênero e Veneza Estavam entre aspas Quebrada Falida Entendeu? E também não consegue O barco dele quebra Acontece mais coisas Aí ele tem que voltar pra Portugal Dois anos depois Se ele estiver enganado Quatro anos Vai o Vasco da Gama E ele consegue passar O Cabo das Tormentas E ele chega aqui nas Índias Chega aqui nas Índias Em Calicut Mais precisamente Ele consegue Trocar alguns objetos Só que ele achava Que esse pessoal era Católico Só que eles não eram Então por isso Alguns objetos que eles vão trocar Vão ser bem repercutidos Pelos pessoal que mora nas Índias Tipo Isso não tem valor pra mim Por que eu vou trocar isso? Entendeu? O pessoal das Índias Estavam falando isso Então por causa disso Os portugueses não conseguem Trocar muitas coisas Na Ásia Beleza O barco da Gama passa aqui de novo Agora é bem mais fácil aqui Porque o navio O navio está na corrente a favor Chega a Portugal Beleza E ele fala Olha É o seguinte Faz o seguinte É Pedro Alves Cabral Tenta passar por outro lado Beleza? Ele falou Tenta passar por outro lado Do globo Isso não acontece A Espanha Ela já tinha se tornado independente Nessa época Tá ok? Então O Américo Vespúcio E o Cristóvão O próprio Cristóvão Comboa Eles conseguem chegar aqui Nessa terra Então eles já sabiam Já tinham noção Que eu tinha alguma coisa Ali do outro lado Então Os portugueses falaram Porra Se tem alguma coisa Ali do outro lado Vamos criar um tratado Beleza Criou o tratado Coetera Deixa eu dar uma lida aqui Se é isso mesmo Com dois tratados importantes Que a gente tem que tomar nota agora Que é o tratado Intercoetera O que esse tratado vai falar? Ele vai dividir a terra aqui Beleza? Só que aqui só vai pegar Algumas ilhas Ele vai pegar quase nada do Brasil E duas outras coisas que tem aqui E aí um ano depois Dois anos Criou o tratado De Tuares ilhas Que divide o mundo Para Portugal E para Espanha E aí vai dar um bafafado caramba Porque França Que já estava se proclamando Independente Inglaterra e Holanda Falando Porra Cara, como assim? Eu quero também navegar Também quero navegar Também quero descobrir Novas Terras Também quero conquistar Então Esse tratado vai entrar em colapso Por causa disso Estava um tratado de tordesilhas Porque Eu vou adiantar um pouco aqui A França A Holanda Elas conseguem dominar O norte O norte não O nordeste do Brasil E a França Ela consegue dominar O Rio de Janeiro Vai tornar a França Antártica E por causa disso A coroa portuguesa Nota antes A coroa portuguesa Nos primeiros 30 anos Ignorou o Brasil Tá Deixou de lado Não achou Ouro e prata Diferente da América Espanhola E aí os espanhóis já acharam Ouro e prata Caraca Tipo Caraca Nós somos foda Tá ligado Isso não aconteceu com Portugal Aqui no Brasil Aconteceu bem o oposto Então voltando aqui Eles criaram a Operação Jabuti Se falar aí no concurso Eu falo que é a Operação Jabuti A Operação Jabuti Nada mais ou menos Do que os portugueses Eles botaram Algumas caravelas aqui E eles estavam andando No litoral brasileiro Pra vigiar Se existia ou não Outros navios Franceses Ingleses Holandeses Pra ficar no Brasil Porque eles estavam já Tendo esse problema aí Porque cara Querendo ou não Portugal é um país pequeno Logo a população também é pequena Como é que eu levar Uma população pequena Pro mais de 8 milhões De quilômetros quadrados Que é o território do Brasil Então é bem difícil Então Então foi isso que desenvolveu É Isso que foi a Operação Jabuti Tá bom Caso o pessoal aí Precisa saber Então basicamente isso galera Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se Hum Isso aqui é importantíssimo também Se as pessoas confundem Beleza Eu vou partir Eu vou dividir esse vídeo Em duas partes Já tá grande Já foquei só Em Portugal esse vídeo E no outro eu falo mais Sobre escambo Sobre feitoria Se focar mais nisso Beleza Então não Mas é isso Danilo Ramos Brasil Selva E no outro eu falo mais nisso E no outro eu falo mais nisso